Música Boa tarde São Luiz, boa tarde Maranhão e a todos que acompanham a gente pelo portal Guará.com Está no ar o VDR especial de ano novo, hoje dia 1º de janeiro de 2020 A gente dá adeus ao ano de 2019 e dá as boas-vindas a 2020 Pedindo a Deus que esse ano seja um ano abençoado, seja um ano maravilhoso E a gente sabe que muita gente já percebeu que o nosso programa hoje é diferente Para levar um VDR especial para vocês, a gente escolheu um lugar todo especial Maravista Beach Bar É uma estrutura de bar e restaurante e também de chalés aqui na área do Bom Fim Na região da área Itaquibacanga Uma vista paradisíaca para a Bahia de São Marcos e também a melhor vista da cidade de São Luiz E nesse clima maravilhoso de festa e a gente sabe que muita gente ontem saiu de casa para comemorar A gente vai ver como é que foram as comemorações de Réveillon na cidade de São Luiz Enquanto o show principal não começa, tem reggae do jeito que só maranhense sabe dançar Para acompanhar a cantora Daniela Mercury tem paraense por aqui Nós saímos de lá no sábado à tarde, nós chegamos aqui no domingo pela manhã Justamente para passar o Réveillon com ela E a expectativa para o novo ano? Está tudo de bom, primeira vez em São Luiz, estou adorando a cidade Nós conhecemos hoje o centro histórico, só maravilha Agora vamos fechar o ano com a Daniela, melhor época Para esperar 2020 na orla da cidade tem mesa preparada, simpatia e farofa Tem que ter uma farofa para a gente poder comer, né? Na virada há quem vista amarelo para ter dinheiro, o tradicional branco para pedir paz, o vermelho da paixão e camisa de time de futebol O time que mais ganhou título no ano, então tem que vir homenagem não só ao Flamengo, mas toda a nação rubro-negra No palco a energia de Daniela Mercury para não deixar ninguém parado O primeiro minuto de 2020 chegou com essa festa no céu e este som que hipnotiza Que prende os olhos e o registro do celular A festa promovida pelo governo do estado e prefeitura de São Luiz levou uma multidão à Avenida Litorânea Nós esperamos cerca de 100 mil pessoas aqui na Avenida Litorânea para apreciar uma queima de foco em 10 minutos E nós programamos com uma organização também bem atlética, voltada para todos os maranhenses, quartos locais A Daniela Mercury fazendo o grande jogo da virada Para que todo mundo se sinta agraciado, que a gente possa atender a todos os dois E que a programação completa que iniciou no sábado com samba, que teve reggae, bumba melgói Para atender a todo mundo, a todo mundo que gosta, a todos os turistas que vieram conhecer o Maranhão nessa época E que a gente possa conviver, porque tudo que nós produzimos, que nós produzimos para a gente Todos os santos, todas as dignidades, todos Pois é, 2020 tem tudo para ser um ano maravilhoso, vocês viram aí as comemorações E nesse clima a gente vai chamar agora o nosso amigo todo especial que sempre fez grandes participações do VDR Gegê Dubrega, seja bem-vindo ao nosso VDR especial de ano novo, tudo bem meu amigo? Tudo ótimo Pois é, então senta aqui, bora conversar rapidinho Ano de 2020 promete, né? Quais os projetos aí do Gegê Dubrega para esse ano que se inicia? É, hoje começa um ano maravilhoso, né? Ontem se foi 2019 Então a gente espera hoje uma data maravilhosa que comece o ano de 2020 Cheio de paz, harmonia e amor Porque o nosso mundo precisa de muito amor Porque o amor, são cinco letras, mas é difícil de pronunciar o que é o amor Então se todo mundo reconhecesse o que é o amor, nosso mundo, nosso Brasil seria outra estrola Com certeza, a gente vai praticar o amor, né? Durante todo esse ano de 2020 E olha gente, coincidentemente, hoje eu vim com a camisa igual do Gegê A gente veio de pá de jarra, como diz, né? Tudo combinado Então Gegê, fala um pouco aí, né? Do seu trabalho, da sua expectativa aí para 2020 A gente sabe que esse período é um período também de pré-carnaval, né? Muita festa acontecendo na cidade Como é que está a sua expectativa aí de show? É, a gente tem uma expectativa imensa, né? Porque cada artista, o artista da terra, eu acho que tem que ser valorizado Porque eu acho que na nossa terra precisa da gente ser valorizado Porque Gegê do Brega é um cantor, compositor, como tem vários também, muitos também Então a gente tem que dar o valor para a raiz de nossa terra Para a gente poder seguir um 2020 cheio de alegria Cheio de paz, de amor e de muita festa pela frente Não só eu, como Gegê do Brega desejo em 2020 Maravilhoso, recheado de paz para todos os maranhenses Vai ser com certeza Então a gente vai aproveitar agora e vamos de show, né Gegê? Com certeza Vai lá, cante uma música para a gente Porque eu estou aqui na expectativa que eu quero balançar o esqueleto Segura, deck, show! Gegê do Brega, viu? Eu saio um fim de semana para a balada Eu saio sempre pronto para me animar Quando eu chego na balada que eu canto É para fazer a galera balançar Você é uma Max que lançou a Periquita Uma música linda, muito bela e tão bonita Chavinha Júnior fez a música da Maneira É um sucesso e cresceu sua carreira Gegê do Brega fez a música da Rovinha E agora está bombando o nome dela É Cocotinha É Cocotinha, é Cocotinha, é Cocotinha É Cocotinha, é a música das gatinhas É Cocotinha, é Cocotinha, é Cocotinha É Cocotinha, é Cocotinha, é a música das gatinhas É Cocotinha, é Cocotinha, é Cocotinha Gegê do Brega, vai dançar com a Rovinha Segura, Maranhão! Primeiro de Janeiro ao Vivo, VDR de 2020 Composição do Gegê do Brega Arrancha, papai Quando eu saio no fim de semana para a balada Eu saio sempre pronto para me animar Quando eu chego na seresta que eu canto É para fazer a galera balançar Você é uma Max, te lançou a Periquita Uma música linda, muito bela e tão bonita Xavier Júnior fez a música da Maneira É um sucesso que cresceu sua carreira Gegê do Brega fez a música das gatinhas E agora está bombando o nome dela É Cocotinha É Cocotinha, é Cocotinha, é Cocotinha É Cocotinha, é a música das gatinhas É Cocotinha, é Cocotinha, é Cocotinha Gegê do Brega vai dançar com a Rovinha É Cocotinha, é Cocotinha, é Cocotinha É Cocotinha, é a música das gatinhas É Cocotinha, é Cocotinha, é Cocotinha Gegê do Brega vai dançar com a Rovinha Eita que esse Gegê do Brega é sempre uma atração à parte Em nosso programa, né A gente vai ter agora mais uma música de Gegê do Brega E depois a gente vai para o intervalo comercial É com você, Gegê do Brega Segura o Floretec Show Caneta Preta ao vivo Agora não é Caneta Azul, é Caneta Preta Versão Gegê do Brega Caneta Azul, não é Caneta Pra prova do Enem, só serve Caneta Preta Caneta Azul, não é Caneta Caneta Azul, não é Caneta Pra prova do Enem, só serve Caneta Preta Pra prova do Enem, só serve Caneta Preta Você que vai fazer sua prova Acorde cedo pra você não se atrasar Os portões são abertos às sete horas Quando abrir já pra você instalar Vocês que têm um futuro imenso Isso demais, porque a coisa tá preta Presta atenção, quando for sair de casa Saia com calma, não esqueça da Caneta Caneta Azul, não é Caneta Caneta Azul, não é Caneta Pra prova do Enem, só serve Caneta Preta Pra prova do Enem, só serve Caneta Preta Gegê do Brega Caneta Azul, não é Caneta Caneta Azul, não é Caneta Pra prova do Enem, só serve Caneta Preta Pra prova do Enem, só serve Caneta Preta Caneta Azul, não é Caneta Caneta Azul, não é Caneta Caneta Azul, não é Caneta Pra prova do Enem, só serve Caneta Preta Pra prova do Enem, só serve Caneta Preta Você que vai fazer sua prova Acorde cedo pra você não se atrasar Os portão para o Enem, só serve Caneta O Enem, só serve Caneta Preta Quando a brinja é pra você instalar Por ter que ter um corpo dimensão E tudo demais porque a coisa tá preta Presta atenção, quando for sair de casa Saia com calma, não esqueça da Caneta Caneta Azul, não é Caneta Caneta Azul, não é Caneta Música Chega sendo o melhor vivo no VDR hoje, 1º de janeiro de 2020 Estamos de volta com mais um bloco do VDR especial de ano novo E nesse primeiro dia do ano a gente escolheu esse lugar que nós já falamos aqui Vamos falar no último bloco também, Maravista Beach Bar Um espaço mais que especial nesse primeiro dia do ano para você E hoje nós vamos receber agora mais uma atração para você aí de casa Júnior Nachus, não é isso? É isso aí, boa tarde, hein? Boa tarde Quarta-feira, dia 1º Não é isso? 1º de janeiro, bom demais Primeiro dia com boas vibrações nesse lugar maravilhoso, essa vista é incrível, né? Bom demais, tem dado melhor do que o Maravista, né? A sua casa, a nossa casa, o Maravista, venha que é sucesso Então, Júnior, quais são as tuas expectativas para esse ano que se inicia 2020 Aí batendo na porta, chegando com gás total? Pô, graças a Deus 2020, muitas propostas, muitas coisas boas musicalmente falando, né? Estou aí esse ano juntamente com a galera da Banda Bandida fazendo o Carnaval no Centro Histórico de São Luís Beleza? E diante de outros projetos também que estão aparecendo, graças a Deus, eu só tenho a agradecer e ser grato a todo o público que me acompanha A todo o público aí que está marcando presença e dando aquele carinho, aquela força especial Ou seja, apesar dessa pegada aí de forró, né? Mas durante esse período de pré-Carnaval, toca-se de tudo De tudo, de tudo, a gente faz de tudo, né? Tem que levar alegria, contagiando a galera, levando a alegria, né? Fazendo a galera brincar legal, na paz, na alegria, né? Na harmonidade E assim a gente vai levando essa alegria, contagiando o povo Certo, aproveite e dê seu contato aí pra quem quiser te contratar, né? Contate pra marcar um show Bom demais, então assim, eu quero que vocês se sigam lá no Instagram, arroba Junho Nachu, beleza? Dessa força lá legal pra gente, Junho Nachu, N-A-T-C-H-U Beleza? E contato pra show é tipo assim, é 8487-8126 8487-8126, beleza? É isso aí, agora vamos de música, né? Vamos de música! E com você! Valeu! Foi você que me escolheu Quando entrou em meu carro Aderrou, não quis saber Quando entrou em meu carro E agora vai me lembrar Como eu posso aceitar E quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém Eu vou compreender Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Bora no chão Bom demais, vem! Oh, paixão! Foi você Quem me escolheu Quando entrou em meu carro E navegou Não quis saber Numa ilha só Numa ilha só Numa ilha só E agora vai me deixar Numa ilha só Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém O rochão, vem! Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só É pau de mar Bora roxar E após aí A primeira apresentação Da música Do Júnior Nacho Nós vamos falar Daquela empresa especial Que cuida da sua vida Plano de saúde A Ape Vida Que esse ano de 2020 Traz grandes novidades Pra você aí de casa Pra você ter uma vida Saudável E acima de tudo Tranquila, né? Ape Vida Vai ajudar em 2020 A cuidar de você A gente cuida de você Aqui todos os dias O Ape Vida Também cuida da sua vida E agora a gente vai ter Mais uma atração cultural Nesse VDR especial De ano novo É com você aí! Se for preciso Um barco é tempo Com outra pessoa E pra te esquecer Mas o problema De eu seguir Saber que não Resolve nada Enquanto a pessoa Zé E fazer amor Com a errada Com a errada Oh, minha delizinha Volta pra vida minha Oh, minha delizinha Volta pra vida minha Vamos arrocha Um doisinho E aquela mexidinha Só você que tinha E aquela mexidinha Só você que tinha E aquela mexidinha Só você que tinha E aquela mexidinha Arrocha aí! É bom demais Diretamente pro VDR Hoje das mãos Sérgio e Nativo Pra vocês Oh, paixão! Quem sabe Eu perco Eu beijo Se for preciso Até peito Com outra pessoa Pra te esquecer E entender Mas o problema É o dia seguinte Saber que não Resolve nada Feita com a pessoa Zena E fazer amor Com a errada Oh, minha delizinha Volta pra vida minha Oh, minha delizinha Volta pra vida minha A rocha vem Só você que tinha E aquela mexidinha Só você que tinha E aquela mexidinha E aquela mexidinha E aquela mexidinha Rocha aí! E aquela mexidinha Só você que tinha E aquela mexidinha Só você que tinha E aquela mexidinha E aquela mexidinha Bora rochar Que tá gostoso Pra lá É bom demais É bom demais É bom demais Oh, paixão! Só lembrando Fique ligadinho Na agenda cultural Toda sexta-feira Aqui na ilha da Liane Show! É bom demais Bora rochar Bom demais Bom demais Sucesso Meu DJ Arranche, arranche, arranche Oh, paixão! É bom demais Me tá mandando Ele sou minha mulher Não vê que eu tenho compromisso Eu em status Tá valendo o quê? É por o meu namoro Em risco Já penso Mal Por que Lidagem Não aproveitou Mas se louco Não gritou Nosso amor E agora tá pensando Que é só dizer Vem Que é que eu vou Você quer ver Eu trair meu bem E na nani nem vem Igual ela soma Igual você tem Seis Você quer ver Eu trair meu bem E na nani nem vem Igual ela soma Igual você tem Seis É pra rochar É pra rochar Separa as donas de Maravista Tente bravo Do seu ex Oh, paixão! Alô, parceiro Adesso Júnior E aí? Eu tava entrando Esse olhinho por quê? Vou ver que eu tenho compromisso Meu estado Está Tô lendo o quê? Você quer Com meu amor Em risco Já penso A oportunidade Não compreendendo Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Pode chamar que eu vou Não vingou Você quer ver Eu trair meu bem E na nani nem vem Igual ela soma Igual você tem Sem ser carreira Eu trair meu bem Na nani nem vem Igual ela soma Igual você tem Sem ser carreira Eu trair meu bem Não me lembrei Igual ela se arruma Igual ela tem sim É bom demais Bora arrochar a rocha Arrocha, arrocha Se é maravilhista Vite pra vocês O seu ponte e a sua casa É aquele Bora arrochar o ribão Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Eu só quero o seu bem Se eu for embora agora Vai ficar sem ninguém Arrocha, arrocha, arrocha Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto que a gente cresceu E tudo todo fiz de bom Lembra da gente No seu quarto, no meu Debaixo do seu eletron Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho que mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho que mata Essa sede Que sei o que é de nós O homem Não é bom demais Arrocha Arrocha O homem é bom O homem é fenomenal Pará pra ver o quanto que a gente crescer E tudo que eu te fiz de bom Lembrar da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu edredor Não faz saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não faz saber o que beber Esse vinho que mata essa sede Sei o que é de nós Não faz saber o que fazer Quando a pede bater o silêncio Trazer minha voz Não faz saber o que beber Esse vinho que mata essa sede Sei o que é de nós Bora rochar e tá gostoso pra danar Arrocha, arrocha, arrocha É bom demais! Estamos de volta com o terceiro bloco do VDR E agora pra falar em coisa boa Fala em preço baixo e economia com Mix Marley O supermercado fica lá na rua Riachuelo No bairro João Paulo, aqui em São Luís E em Olinda Nova e também em São Vicente Ferre Na Baixada Maranhense Quando você chegar aqui em São Luís No Mix Marley Você pode procurar a Dona Cléia Ou qualquer um dos atendentes E você vai se deparar com os melhores preços da cidade E com atendimento diferenciado Preço baixo aqui em São Luís Tem nome? Mix Marley E além de falar em coisa boa Também é hora de mais uma atração cultural Aqui no seu VDR especial de ano novo Com vocês, Los Celso Los Celso, seja bem-vindo Fique à vontade Sente aqui ao meu lado Vamos conversar Um ano que se inicia, né? Tudo bem? Quais são as suas expectativas aí Pra 2020, né? Esse ano que promete ser todo especial Tanto pra gente da comunicação Quanto pra vocês, artistas Boa tarde, Jairo Boa tarde, todo mundo É realmente uma expectativa muito grande O ano de 2020 2019, um ano que passou Cheio de muito investimento Muita luta Aquela coisa de todos nós brasileiros Passamos por dificuldade, por limitações E conseguimos superar E plantamos, na verdade, todos os dias Por algo melhor no futuro 2020 é esse ano de expectativas É o ano de colher muitas coisas boas Acredito que não só na minha vida Mas na vida de todo mundo Que se dedicou, que se empenhou no seu trabalho Fazendo aquilo que ama Fazendo aquilo que gosta Que é o meu caso também É verdade Começo de ano também Agenda cheia, né? Afinal de contas tem muito show aí programado Como é que tá a agenda? Muitos shows programados Prévias pro carnaval A gente tá aí com um trabalho muito ousado De uma mistura de ritmos Não só levando forró elétrico Como também as músicas Que mais marcaram as épocas do carnaval Os carnavais anteriores Que maravilha E os grandes sucessos da atualidade também Que legal Então, aproveite a oportunidade Pra vender o seu peixe Como a gente diz Dê o seu contato Quem quiser contratar você Pra fazer algum show Suas redes sociais também Muito fácil Pra contratar o Lossel O Sessor chega lá no Instagram Losselso Oficial E tem lá um número pra contato Pra você contratar a gente Pros melhores shows Que você puder imaginar A gente tá aí pra fazer O sucesso acontecer, beleza? É verdade Vamos de música agora então, né? Tô doido pra cantar já Vamos nós Mais uma Selosselso no Maravista Alô meu amigo Gegê Gegê do Brega Tamo junto e simbora! Volta o dinheiro aqui Você tem ar e amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí num casalzão Não A gente não liga Brito povo diz Quem ama também briga Meu bichinho sempre volta Sabe esses cascos dela Aqui bloqueio e parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Brito povo diz Quem ama também briga Meu bichinho sempre volta Sabe esses cascos dela Aqui bloqueio e parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Ei! Se forra, menino! Tamo junto, maravilhista! É o nosso programa de toda tarde Falta o dinheiro aqui Você tem ar e amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí num casalzão Não A gente não liga Brito povo diz Quem ama também briga Meu bichinho sempre volta Sabe esses cascos dela Aqui bloqueio e parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Brito povo diz Quem ama também briga Meu bichinho sempre volta Sabe esses cascos dela Aqui bloqueio e parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Em nome de Produções, Sotaque, Estúdio Sotaque Tamo junto, meu amigo D.D. Bastos Simbora, menino Arrocha, arrocha E após essa primeira apresentação do Los Cells Daqui a pouco a gente volta com mais música pra você aí de casa Nesse VDR especial de Ano Novo Em seguida, nós teremos um intervalo comercial E viremos aí com o último bloco do Voz das Ruas pra você Alô, minha amiga da Liane, tamo junto Bora, menino Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Enquanto eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor o tanto que cê sabe fazer Se me desse amor o tanto que me prender Mas você vem e vai E eu quero ir logo mais Cê fica me iludindo E eu fico no, fico no, bar caindo Cê fica me iludindo E eu fico no, fico no, bar caindo Bora Se for a Maravista O melhor restaurante de São Luís, sem dúvida Ei, divisão Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Enquanto eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor o tanto que cê sabe fazer Se me desse amor o tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu quero ir logo mais Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico no, fico no, bar caindo E eu fico no, fico no, bar caindo A rocha, menino Cê é você, eu sou hoje No bar, maravista Tocando o melhor do brega Pensa no negócio de fereza, menino Meu amigo Jairo Se bora com o PDR Sucesso na ilha de São Luís Estamos de volta com o último bloco do programa Voz das Ruas Nesse clima especial e musical de ano novo E agora nós vamos lá pra área onde tem os chalés De vista para o mar da Baía de São Marcos Com Neliane Gomes e é com você Nelinha Boa tarde Jairo Martins Boa tarde você que tá ligadinho aqui na tela da TV Guará Assistindo o VDR Nesse dia 1º de janeiro Feliz 2020 2020 vai ser um ano maravilhoso pra todos nós Agora falando em coisa maravilhosa Olha a vista especial do VDR que a gente veio gravar hoje Estamos aqui na Praia do Bom Fim Cê vai aqui desse lado, Praia do Bom Fim Cê vê as crianças brincando, aproveitando Olha a vista Mostra, Fabio Bala, a vista pro pessoal Cê pode olhar toda a ilha de São Luís desse lado A Península da Ponta da Areia E desse outro lado aqui você tem a Praia da Guia Gente, isso era da Quibacanga Isso é Vila Nova Isso aqui é o Bom Fim E eu volto contigo Jairo Martins Porque o VDR especial de hoje tá demais, viu? E após conhecer essa parte toda especial De frente para o mar Com a melhor vista de São Luís Agora nós vamos conversar com a proprietária Do Maravista Beat Bar A nossa amiga Ivanilce Tudo bem? Obrigado, né? Primeiramente por ceder esse espaço Pra gente fazer o nosso programa especial de ano novo Você falou que isso aqui é a realização de um sonho, né? Você está há anos com o seu esposo aí Se dedicando pra que esse lugar Seja a maravilha que é, né? Pois é Acreditamos, né? E nos dispusemos a enfrentar E investimos, né? O nosso tempo Total foco e dedicação E hoje tá aí Estamos colhendo o fruto De todo o nosso trabalho e determinação Maravista tá aí Com portas abertas Pra receber todo mundo Sempre com grandes atrativos, né? Um preço acessível Com essa vista incrível, né? Pra cidade de São Luís Tem muita gente que às vezes não conhece, né? Porque acha que é distante e tudo Mas os atrativos estão aqui pra receber as pessoas bem, né? Pois é Uma das nossas grandes realizações é justamente Essa vista panorâmica, esse clima Aí geralmente as pessoas passam a semana inteira trabalhando Então vem se refugiar aqui Conhecer um pó do sol incrível Então aqui você vai se refugiar Se revigorar suas energias E sair pra uma Aqui nós temos um domingo maravilhoso Com ótimas atrações Aí você já começa a sua semana disposto Pode vir pro chalé, né? Passar o fim de semana com a família inteira Ter acesso a um mar praticamente privativo Um mar limpo, né? Pois é A nossa praia aqui é completamente Praticamente privativa, né? Os nossos chalés foram realmente assim Fantásticos Porque quem vem realmente não quer sair, né? Tanto que hoje a gente já nem dispõe tanto Pra temporadas e final de semana A pessoa vem e já aluga realmente pra morar Então hoje eles desfrutam aí de pôr do sol De brisa e de uma vista incrível Tá certo, Ivanilce Muito obrigado pela sua participação No nosso programa Por ceder esse espaço incrível Pra gente fazer, né? O VDR especial de ano novo E a gente agora vai ficar com a atração da casa O Charlinho Dias Que todo domingo se apresenta Aqui no Maravista Beat Bar Com vocês, Charlinho Dias E a gente volta amanhã com mais VDR Pra você aí de casa Fiquem com Deus E até amanhã Assim Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Abre beijo Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é do dia a seguir Saber que Não resolve nada Pensando na pessoa certa Fazer amor Com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Que delícia Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha E ela mexe de ver com o charlinho dia Eu saio, eu vejo Fica à vontade, viu? Se não preciso, até vejo com outra pessoa Pra te esquecer Faz o duro no dia seguinte Saber que não resolve nada Pensando na pessoa certa Prazer, amor, não é errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha E a mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Vamos na vista Aqui só tem gente bonita É nóis É a nossa vista panorâmica É verdade É nóis Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Mola à vista Cabe a consideração do seu cliente Desse jeito eu tenho que chamar seu gerente Ai, 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 como assim a cerveja acabou? Pode chamar de rock ou cantor, eu sou fã Nunca vi um bar fechar, porta tão setor às sete da manhã Como é que você quer fechar o estabelecimento? Agora que meu sofrimento tá em alta Respeito pelo que já deve aqui pra ser bom Senão eu vou mandar te demitir Como é que você quer fechar o estabelecimento? Agora que meu sofrimento tá em alta Respeito pelo que já deve aqui faz tempo Senão eu vou mandar te demitir Deixa eu chegar ao seu gerente Ai, 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 ai Tchê, tchê, tchê É nóis Deixa teu corpo Obrigado Cabe a consideração do seu cliente Ai, 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 ai Desse jeito eu tenho que chamar seu gerente Ai, 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 como assim, parceiro? Como assim a cerveja acabou? Pode chamar de volta ao cantor, eu sou fã Nunca vi um bar fechar, porta tão setor às sete da manhã Como é que você quer fechar o estabelecimento? Agora que meu sofrimento tá em alta Respeito pelo que já deve aqui pra ser bom Senão eu vou mandar te demitir Como é que você quer fechar o estabelecimento? Agora que meu sofrimento tá em alta Respeito pelo que já deve aqui pra ser bom Feliz Natal, feliz 2020 a todos vocês Tamo, João! Feliz Natal, feliz 2020 a todos vocês Se você tá gostando, aplaude também aí, gente Tamo junto, misturado